Com o apoio da Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Saúde, os voluntários do Instituto Livre, por meio do projeto Impacto Sertão Livre, seguem realizando atendimentos de saúde gratuito para diversas comunidades em Caxias. Na manhã de sábado, a Unidade Básica de Saúde da Volta Redonda e a Escola Tia Joana receberam os profissionais. A gente está com os atendimentos de saúde em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, para poder beneficiar várias comunidades da cidade. A Prefeitura divulgou o calendário das UBS, das escolas onde a gente está atendendo e vamos estar aí até o dia 26 com os atendimentos de saúde, mas a gente tem muitas atividades até o dia 27. A gente está tendo atividade com a criança no Ginásio Mundico Santos, a gente está tendo visitas nas casas, que é para a gente poder conhecer a comunidade, a comunidade nos conhecer, a gente poder convidar para as ações e a gente também vai ter os cursos profissionalizantes. Dentre os serviços estão pediatria, fisioterapia, vacinação, odontologia, psicologia e diversos outros. Esse projeto, Impacto Sertão Livre, ele é um projeto social, né, que várias pessoas de igreja, igreja cristã, vêm nas comunidades para ajudar as equipes e eles estão oferecendo vários serviços, psicólogo, assistente social, nutricionista, pediatra e o atendimento é livre, é só vocês chegarem na unidade que serão atendidos. Eu acho muito bom, por causa que é tão difícil assim, quando a gente encontra assim uma oportunidade, é muito bom, por causa que eu tenho um problema de saúde muito sério, tenho um problema de privilégia e aí eu faço um tratamento lá em Teresina e aqui conosco, eu acho muito bom. Tchau, tchau.